E o apresentador Faustão, hein gente? Gravou um vídeo para os seus fãs do hospital onde está internado já há duas semanas explicando um pouquinho do seu quadro. Ele não deu maiores detalhes, mas deu um panorama, uma ideia do que está por vir. Acompanhe aí. Ô galera, hoje no dia que minha filha estreou, que eu fiz meu último programa na Band e que eu recebi uma mensagem maravilhosa do Johnny Saad, você acha que eu, por sorte, ainda não vou rir, eu estou preparado para coisas da vida. Tem o maior cirurgião do mundo, Fábio Gaioto, Fernando Bacal, o professor, um dos mais conceituados cardiologistas do mundo. E eles fazem pelo SUS também, esse tipo de cirurgia, seja cardíaca e outras coisas. Na verdade, um é clínico e é cardiologista e o outro é esse cirurgião fantástico, que é meu amigo também, de família. Eu estou ainda nesse tratamento, eles vão decidir que tipo de cirurgia pode fazer e eu peço que vem igual a de mim, reze por mim. Agora, eu tenho muita noção, uma família maravilhosa, uma mulher extraordinária e com tudo isso, quem decide é o chefe lá em cima. Pois é, gente. Num vídeo anterior, eu expliquei que o Faustão tem insuficiência cardíaca e está internado exatamente por esse problema. Dá uma olhada aí nesse vídeo que está no meu feed. Bom, mas dá para perceber algumas coisas nesse vídeo. Primeiro, que o Faustão está muito bem monitorado. Isso é necessário exatamente para acompanhar como está a saúde do coração do apresentador. Segundo, nas entrelinhas, dá para perceber que a equipe médica está avaliando qual o melhor procedimento para manter a saúde do apresentador Faustão. Quando a pessoa tem insuficiência cardíaca em algumas situações, a mudança no estilo de vida e medicamentos podem resolver, mas aparentemente esse não é o caso do apresentador. Ele coloca nas entrelinhas que a equipe está decidindo qual a melhor abordagem cirúrgica. Sim, existe a necessidade, para alguns casos, de intervenção cirúrgica e a mais comum delas é a revascularização do miocárdio. Há muitos outros procedimentos cirúrgicos, mas a equipe médica está avaliando exatamente qual a melhor indicação cirúrgica para o quadro do apresentador. Ele, inclusive, pede orações, que as pessoas rezem pela saúde dele e eu acho que isso é tudo que nós podemos fazer a essa altura para que o apresentador Faustão recupere a sua saúde e possa, quem sabe, voltar a fazer aquilo que ele sabe muito bem, que é o entretenimento das pessoas. Força, Faustão! Saúde! Tenha uma boa recuperação. Se Deus quiser, tudo vai dar certo.